E aí, galera, tranquilos? Sejam bem-vindos aqui a essa nova gameplay de Donkey Kong Country 2, né? Sim. Bom, né? Não é que eu vou dar um tempo de Persona 3 por table, não. Eu vou estar fazendo duas gameplays ao mesmo tempo, né? Postando uma e depois a outra. Mano, tem um guerreiro. E aí, como é que vai? Peraí, aqui corre. Peraí, peraí. Deixa eu ver aqui, né, cara? Não lembro de nada. Deixa eu pegar essa vida, né? Esse balão aqui é vida. Empolgante. Rato. Ó o balde. Vamos lá, DigiComb. Vamos lá, vamos lá. Opa. Que isso, mano? Já chega tomando no cu, velho. Peraí, de novo. Ainda bem que tem um balde aqui. Beleza, a gente tem que encontrar um negócio. Deixa eu ver aqui o que tem. Olha que legal. Beleza, uma moeda de bananinha pra gente ir pro circo, né? A gente consegue. Pegar um chifrudo, bora, parceiro. Corre, chifrudo. Caralho. Peraí, vamos na cama. Ó a moeda de cá, velho. Vamos embora. Peraí. 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 E aí, jacaré? Oi, meu chapa. Tem alguma coisa pra cá? Tem, hein? Tem algo pra cá, hein? Confia. Confio nos meus instintos. Bora lá, DigiCi. É. Peraí, é só a gente jogar lá pra cima. Deixa eu ver. Tem, não. Ele, bora lá. Opa. Não! Tá zero pra ele. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. É claro. Acertei um. É isso aí. Eu tô louco? Eu acho que sim. Opa, que coisa boa. Mais um de cá, é isso aí. Aham. Beleza, agora vamo... Ih, rapaz. Peraí, né, velho? Gruda. Num anzol, pô. Num anzol, velho. Num anzol que fica ali, velho. Vamo pegar esse de cá. Sim. Agora vai. Errou! Puta que pariu. Agora vai. Tá certo. Isso aí, né, velho? Chega aqui com a caixa e faz assim, ó. Opa, vai! Quase que eu morri, vamo lá. Eita, porra. Ih, velho, lascou, mano. Lascou, velho. Bora lá. Opa, e agora complicou. Morri! Ok, agora temos aqui, né, o Kong College, né, que a gente pode salvar, né, então... Onde mais? Caraca, velho, a água só vai subindo. Peraí, opa. Tem algo pra cá? Não. Porra. Bora lá, bora lá, bora lá. Descer devagarzinho. Eita, porra, piranha! Caraca, velho, a bicha quer nos comer, porra. Vamo fugir daqui, velho. Vamo dar um fora, velho. Tá doido, mano. É, tá bom. Estrela do mar, doidona. Bom, meu. Ih, tamo com... Vai, peixe, vamo dar uma enfiada com tudo. Ih, velho, outra piranha? Ih, mano, outra piranha, velho. Essa porra só tem piranha, velho. É verdade. O bicho tá doido pra nos morder aqui, velho. Dá uma mordidona delícia aqui, bem gostoso, nois. É isso aí, peixão. Pega o DK. Caraca, velho. E aí, cobra? Cala a boca, vagabundo. Vamo lá, vamo quicar em cima de uma cobra. Kika? Mata? Mata o papai. Faz barulho de merda, velho. Esses bichos fazem, é o louco? Bora, Bruno. Soba o Kika aí, rapaz. Peguei, mano. Tu tá ficando doido? Não sei lá. É, velho, o bicho já tá jogando os ovões gigantes. Eita, peraí, bicho. Calma aí, tem que acalmar o ovo aqui. Vai dentro! Isso aí, pula em cima do ovo. Ai, que burro. Aí sim. Quebramos outro ovo no pássaro, velho. Tamo matando o pássaro com o seu ovo. He, he, boy. Eita, mano. Agora ele vai fazer os ovos cair em cima de nós. Calma aí, velho. Eu tô brabo, mano. Que merda, hein? Tô vendo a hora de... Mas é burro! É esse aqui o ovo. É esse aqui. É. Peraí, deixa ele passar de novo. Eu não estou suportando mais. Porra, meu irmão. Quebrou meu ovo, parceiro. Eu tô com vontade de chorar, bicho. Pega, agora nós consegue. Porra, meu irmão. Não consigo jogar o ovo nele, pô. Joga esse ovo em cima dele, filha da puta. Porra. Por que tanta violência, rapaz? Peraí, parceirozinho. Bota o ovo aí, parceiro. Descutei, meu irmão. Você está impossível. Quebra o ovo. Cagou. Coisa o ovo, deixa pular. E se ir, pega. Calma aí, muita calma. Opa. Peraí. Porra, meu irmão. É pra... É pra botar o ovo nele, porra. Eu estou no limite, Brasil. E, velho, já fodeu, mano. Fodeu, cara. Não tem como nós passar disso aqui, não, mano. Não está impossível, velho. É verdade. Complicado. Vai cair no meu cu, velho, esse ovo. De novo. Não tem como, velho. Só tem como você estar pulando nesse filha da puta, velho. Pois é. Esse aqui é o ovo da gente, velho. Esse aqui é o ovo. Confia. Eu não consigo. Porra, meu irmão. Não é pra jogar o ovo, não, filho de rapariga. Eu vou cair. E morreu. Acabou. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. E é isso. Nós nos vemos no próximo vídeo. Falou. É nóis. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.